Que eu gosto de você Não tenho saída Te amo, pôde escrever Vivo a pensar pra trás Quando sozinho na cidade E você me deu adeus Como se nós somos de Deus E você me deu adeus Aumento a cidade, a chuva e a saudade Dentro de algum tempo Eu paro de tocar Espero o apocalipse Tentando te encontrar É muito triste pensar em você Com quem não vive depois Da morte E você me deu adeus Como se nós somos de Deus Que você me deu adeus E hoje eu canto e toco Num show Seria o maior barato Tocar seu coração Não pensar pra frente Quando não mais Oversidade Vou te achar Com mil anos de tarde 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 Obrigado.